O que é o contexto? Nós somos novas, botamos você no chão, a doa só tem ele, o morro é o contexto Nós somos novas, botamos você no chão, a doa só tem ele, o morro é o contexto Nós somos novas, botamos você no chão, a doa só tem ele, o morro é o contexto Nós somos novas, botamos você no chão, a doa só tem ele, o morro é o contexto Nós somos novas, botamos você no chão, a doa só tem ele, o morro é o contexto Nós somos no chão, a doa só tem ele, o morro é o contexto Nós somos no chão, a doa só tem ele, o morro é o contexto Nós somos no chão, a doa só tem ele, o morro é o contexto